O fechamento do ambulatório de Nilma Bulhões pegou muitos moradores do Benedito Bentes de surpresa. Nesta quarta-feira, ontem, as pessoas ficaram sem saber. Vai fechar. E agora? O que nós vamos fazer? Para onde nós vamos ser atendidos? E assim como ocorreu também no ambulatório Noela Lessa, lá no bairro da Levada. A unidade foi fechada temporariamente para reforma. O William Stavar, nosso WT, esteve no local onde os servidores, inclusive, realizaram um protesto contra esse fechamento sem aviso prévio. Vamos ver. O ambulatório de Nilma Bulhões, que fica localizado no Benedito Bentes, está com as portas fechadas. De acordo com o aviso que está publicado na porta, a unidade passará por uma reforma e temporariamente ficará fechada. É, agora estamos fazendo informação, porque agora era aqui, eu fazia tudo aqui, né? Mas agora, no momento, é sobre o que fechou hoje. Aliás, fechou ontem, né? E pertinho da casa do senhor? É, perto, é. Agora não sabe para onde seguir. É, realmente sei não. Ontem estivemos no Noela Lessa, a mesma situação, foi fechado o posto, sem nenhuma informação prévia. Aqui está acontecendo a mesma coisa, então é um ambulatório que atende em média 7 mil pessoas, dessa comunidade do Benedito Bentes, que é muito grande, e de repente as portas foram fechadas. Vocês podem filmar ali, está com o cadeado. Os trabalhadores não sabiam, ficaram sabendo disso no Noela ontem e hoje aqui. A gente também precisa ressaltar que nem todos os trabalhadores do Estado, eles são concursados. E o que é que acontece? Hoje a gente tem 80%, cerca de 80% de trabalhadores precários. O que é isso? São trabalhadores que não têm direito a 13º, a férias, a gozo de férias, a tirar licença médica. E o que a gente ficou sabendo é que os concursados não sabem para onde vão e os contratados precários, que a gente chama de trabalho precário, que a gente pode dizer que é análogo à escravidão, porque não tem direito a nada, vão ser demitidos, demitidos com a mão na frente e o outro atrás. Ou seja, dia 28 foi dia do servidor público e o presente que os trabalhadores receberam foi esse e a população também, porque não é só o trabalhador e a população que perde. A gente sabe que tem uma cadeia de economia no entorno do posto, então as pessoas que vendem lanche também vão perder. O rapaz que veio entregar água, voltou com a água mineral. Então, o posto de saúde, ele cuida da saúde da população, mas também tem essa situação econômica do bairro que se localiza no entorno do posto. Leopoldina, inclusive a gente conversou há pouco tempo com o senhor que buscou atendimento, está chegando o dia dele fazer a troca da sonda, não seria hoje, mas ele já ficou sabendo de alguma informação, já se preocupou e veio para cá e não sabe onde vai receber esse atendimento futuramente. Exatamente, muitas pessoas que já chegaram aqui não sabem para onde vão. Então, se recebe, se em média atende 7 mil pessoas, a UPA vai dar conta? Não vai. A unidade básica daqui de saúde do lado, ela tem uma outra função. Então, para onde esses usuários vão? Nossa equipe flagrou o momento em que uma jovem que estava passando mal chega ao ambulatório. Ela não sabia que a unidade estava fechada e foi socorrida pela amiga. Chegando aqui não tem nada, não tem nenhum atendimento e é o mais próximo da gente, né? Aí chega aqui não tem nada, o único que é perto da gente, né? Que mora aqui no BIO, a gente vai sair para a UPA, 300 e poucas pessoas para o pessoal enfrentar e chegar lá nem atendida, só dá um sorinho velho e manda a pessoa para casa. Aí morrer lá desse jeito, aí fica difícil, né? Para nós que é daqui do BIO. Você sabia que a unidade iria fechar? Não. Não sabia. Não foi informado nada? Não foi informado nada. Depois de alguns minutos, elas deixam o local e vão em busca de atendimento em outro lugar. Olha, gente, isso é o flagrante de muitos casos, né? Que é um caso que foi flagrado aí pela nossa equipe. Mas, enfim, isso acontece praticamente o tempo inteiro. Por quê? Uma unidade de saúde, referência, no local onde tem milhões de pessoas que precisam do atendimento, o Benedito Bentes tem mais de 200 mil pessoas no complexo do Benedito Bentes. E aí, quer dizer, um aviso prévio. Por que essa pressa? Por que esse desespero? Para causar todo o problema, gostam, parecem, de administrar as crises. Gente, pelo amor de Deus, custava nada. Se houvesse um planejamento, uma logística de tudo que vai acontecer, é preciso a reforma? Sim. A reforma pode ser feita por etapas com o posto funcionando? Pode, não pode, mas tem que avisar. Isso é questão somente de responsabilidade com as pessoas, não só com os funcionários, mas também com as pessoas que utilizam o posto. Um aviso com antecipação. Olha, atenção, gente, no Meistal, o posto de saúde Noelia Lessa, que fica lá no primeiro centro, na Levada, o posto de saúde Noelia Bulhões, que fica no Benedito Bentes, esse posto será fechado para a reforma, é necessário porque a situação está complicada, tal, tal, tal. Esse posto será substituído para quem utiliza, nos centros, tal, tal, tal. E vai dizendo para as pessoas que começarem a entender e saber onde procurar. Porque até então as pessoas estão sabendo agora pela imprensa, sabendo agora pelas redes sociais, ou quando chegam desesperados passando mal, nem aqui não, eu vou para onde? O desespero vai morrer na porta. É assim que vocês querem tratar a saúde? É assim que vocês querem tratar as pessoas? É dessa forma? Por que essa pressa? O que é que tem que ser feita? Essa reforma vai ser feita como? Tem que sair agora? Tem que ser hoje? Senão a reforma não acontece? É isso que a gente quer saber. Essa que é a grande pergunta que fica. Evitem causar problemas, principalmente com a saúde, que já é terrível nesse Estado. É isso que a gente quer saber 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 que a gente quer